E aí, eu sou o Nylon Pessoal e segue mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD, na nova atualização da temporada dos pets E olha só que legal, eu já tô com o meu pet ninja Agora que eu reparei que eu tô na frente de uma casa aqui no PKXD Porque eu não tinha visto ainda Então, eu já tô com o meu petzinho pra começar mais um vídeo E se você quer vir nesse vídeo com a gente, ó Não esquece, já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito E também, ativa o sininho E ó, faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão e não cai o dedão E agora, pessoal, vamos começar a ver tudo que tem te dando nessa atualização Porque eu tô muito ansioso E já de cara, dá pra gente ver que tem uma mudança aqui na hora que a gente vai pegar o pet Que aparece aqui pra clicar pra ele virar montaria Só que ele não é montaria E aí ele tá mandando a gente ir lá pro pet shop e transformar em montaria O que é bem legal Mas eu não quero meu gacho em montaria Agora, vamos dar uma olhada nessa casa nova aqui Porque era uma casa de unicórnio E olha só como ela é fofinha, mano Eu achei bem fofinha essa casa Ó, por fora ela tem uma janela aqui Aí tem um rabinho Olha só, na verdade tem um rabo bem grande do unicórnio aqui, ó Com três cores, mano Que coisa legal Tá, vamos dar uma olhada nessa casa daqui por dentro Uou, ela tem um novo papel de parede de arco-íris Bem fofinho, ó Aqui em cima a gente tem um quarto Tem esse cômodo secreto Tem aqui uma sala principal Aí tem uma escada subindo bem legalzinha Olha só, mano Essa casa daqui, galera, é bem diferente, hein? Eu gostei bastante dessa casa, ó E ainda tem mais um cômodo secreto lá embaixo Que é um andar subterrâneo Vamos dar uma olhada nele também? Será que essa casa tem algum segredo, algum mistério? Bom, essa casa é muito legal Mas provavelmente os segredos dela vai ficar pro próximo vídeo Porque tem muita coisa pra gente ver na nova atualização E eu preciso ir correndo mostrar pra vocês Então quando for no vídeo de amanhã A gente pode finalmente revelar todos esses segredos bem legais, pessoal Aqui na parte dos pacotes a gente pode ver todas as roupinhas novas que tem E também os novos pets Vamos ver se eles vieram por moedas ou por gemas Ou será por dinheiro da vida real? E é, galera Os pets novos estão aqui por dinheirinho da vida real Mas será que não dá pra comprar esses pets por gemas? Vamos dar uma olhada nisso daqui, ó A gente tem uma casa secreta de unicórnio Que vem as roupinhas bem legal E também um pouquinho de gemas e de moedas A gente também tem aqui a casa E também alguns móveis de unicórnio Mas a gente não tem os pets por gemas, galera Tem um monte de coisa por gemas, ó Pantufa, bem legal Tem também aqui os pet pods Uau! Na verdade, galera Tem os pets pods por gemas, sim Olha só que legal isso daqui, mano Tem o pet capivara por moedas O pet panda vermelho por gemas E também o pet cacto E também o pet unicórnio Todos por gemas Ou seja, dá pra você comprar aqui O pet pod por dinheirinho da vida real Que é bem baratinho, né? 2,90, 2 pet pods Tipo assim, sai quase 1 real cada pet O que é bem barato mesmo Mas se você não quiser gastar dinheiro da vida real Também você pode gastar gemas Mas nesse caso aqui Eu acho que nem compensa, né, galera? Compensa muito mais você gastar dinheiro da vida real Até porque 1 real é muito mais É muito menos gemas do que isso daqui Que eles estão pedindo nesses pets Mas de toda maneira Esses pets são bem legais E todo jeito de consegui-los vai ser muito top Até porque esses petzinhos aqui São montarias Então a gente vai precisar desses pets aqui Mas também 3 pets de cada um Então eu vou aproveitar e já vou comprar Pelo menos cada um deles Pra gente dar uma olhada Comprei aqui o pan de unicórnio Vamos comprar também a capivarinha E também vamos comprar o panda vermelho Olha só como eles são pouquinhos, galera E a gente vai olhar cada um deles aqui Um por um, tudo bem? Tá bom? Então deixa eu pegar aqui agora Vamos começar olhando o unicórnio Já que essa atualização Tá com um tema de unicórnio bem fofo Inclusive o robôzão, galera Tá com um unicórnio ali Olha só aquilo aqui O que vocês acham da gente ficar igual o robôzão, galera? Tem um chapéu no PK-XT Pra quem não sabe Igual aquele Que é um chapéu bem antigo Que até eu já usei na minha skin Há muito tempo atrás Porque eu achava muito fofo Eu só não sei onde ele tá, galera Hoje em dia tem tanto chapéu no PK-XT Que não dá pra saber Mas olha É esse chapéuzinho bem aqui Olha só que legal Eu tô igualzinho o robôzão agora Muito fofo, mano Esse chapéu aqui realmente é bem legal E esse unicórnio aqui também é bem legal E depois eu quero evoluir muito, galera Todos eles até o último level Pra ficar montaria Isso vai ser muito, muito, muito legal Agora vamos dar uma olhada em outro pet aqui Que vai ser o Cacto, mano Eu tava muito ansioso por esse pet capéu, hein? Vou confessar pra vocês Que esse pet está me deixando ansioso Já tem um tempinho Olha só que legal Porque eu já tinha visto fotos desse petzinho aqui, galera E ele é muito, muito fofinho Será que quando ele crescer Os espinhos dele vão aumentar? Eu espero que sim Eu quero que ele fique bem espioso Igual o meu porco espinho Tá bom? Legal E agora vamos dar uma olhada em outro pet aqui Que é o panda vermelho Olha só que bonitinho, galera A gente já tinha outro panda vermelho aqui no PKXD Mas esse daqui Ele tem uma barbinha E as orelhinhas maiores Olha só que legal E, ah, você tá vendo esse simbolozinho aqui? Esse simbolozinho de uma anilha de academia Isso significa que esse pet pode ser evoluído Na nova academia de pets Que é basicamente o lugar que você clica E coloca o seu petzinho aqui Então eu vou colocar aqui o meu panda vermelho E você, sem nenhum trabalho Vai conseguir evoluir os seus pets, galera Sem ter que ficar jogando com eles Então você pode deixar um pet aqui na academia de pets E continuar jogando com outros Tipo assim, eu deixei um panda lá evoluindo E agora eu vou vir aqui e vou comprar outro pandinha pra mim Cadê o panda? Cadê o panda? Cadê o panda? Beleza Vou comprar esse panda bem aqui E agora, olha só que legal, galera Enquanto eu tenho um panda lá jogando, evoluindo na academia Eu posso jogar com outro Assim eu vou evoluir meus pets muito mais rápido, galera Essa novidade da academia dos pets é muito legal E o mais fofinho de tudo é que ele fica aqui na esteirinha Olha só como é fofinho, galera Ele fica evoluindo na esteira Seis arinhas pra poder chegar no nível 3 Isso é muito legal pra quando você vai dormir, né? Porque quando você tá dormindo, você não tá jogando Você pode deixar seus pets aqui evoluindo e ir dormir E quando você acordar, eles vão tá grandinhos já Isso é muito, muito legal Mas por último, a gente não pode deixar também de mostrar, galera O novo pet capivara, porque a gente já tem aqui essas capivaras Mas a gente tem também aqui, ó A capivara buddy Que é essa capivara maiorzinha Que fica grandinha nesse formato que vocês estão vendo aqui Enfim, esses são os novos pets da atualização Que são bem fofinhos Mas lembrando que essa atualização não tem só isso, não Ela tem uma ilha nova Ela tem um admins que a gente pode conversar Tem mutações pra fazer Bateria nova e muita coisa pra mostrar Mas eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Então, se vocês quiserem, no próximo vídeo Eu vim trazer segredos nessa atualização Que ninguém contou Então, não esquece de se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Tudo bem, pessoal? Então é nóis E eu vejo vocês Até a próxima Valeu Valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON